E mais uma ação criminosa da Secretaria da Fazenda contra você, PCD. É, ri! Tem que ri pra não chorar, gente, porque mais uma vez ela erra. E muitas pessoas que já pagaram o IPVA, tá sendo cobrada de novo. O seu carro que tinha uma cobrança no valor venal, aumentou o valor do nada, apareceu uma nova cobrança, que loucura que tá acontecendo com essa secretaria, que é atestado de incompetência. Assiste o vídeo depois da vinheta, que eu vou te explicar certinho. Pode ser seu caso, e a gente vai mostrar que é criminoso. Estado incompetente. Assiste depois da vinheta aí. Gente, antes de mais nada, nem lembrei no começo aqui, não se esquece de se inscrever no canal pra receber notícia diária sobre o universo automotivo e o universo PCD. Deixa seu like no começo desse vídeo aqui, e deixa seu comentário aqui pra que o vídeo alcance mais pessoas. Se você puder compartilhar nos seus grupos pra que eles saibam o que tá acontecendo. Incompetência, gente. Incompetência da Secretaria da Fazenda. Olha só o que aconteceu. Lá no nosso grupo do Mundo Alto, hoje tinha umas 200, 300 mensagens. E o que tá acontecendo é, donos de Tracker, donos de Jeep Renegade, de vários outros carros, tinham uma cobrança de IPVA pela tabela de valor venal. Por exemplo, vou dar o exemplo do Tracker pra você entender. Saiu a tabela lá de 75 mil e quebrado pra quem tinha uma Tracker 20 e 21, e 104 mil pra quem tinha 21 e 21, né? Então ela vai ter que pagar o IPVA. Mas no caso do nosso amigo Marcelo, vou colocar o print na tela enquanto eu explico pra você. Olha só, ele tinha pagado, veio 75 mil, veio proporcional, ele pagou, como você pode ver na tela aí, ó, 202 reais de lançamento, ele pagou o IPVA, zerou o IPVA, então ele fez o licenciamento do carro. Hoje pela manhã ele foi consultar e a Tracker dele valorizou, tá valendo 86 mil reais. Só que na tabela do lado, se você for dar uma entrada, entrei agora, ou dá uma olhada, eu entrei agora de manhã, e a tabela de valor venal continua em 75 mil, da onde a Secretaria da Fazenda tirou esses 11 mil reais pra cobrar ele. E ele tá sendo cobrado de novo do valor todo, né, do IPVA proporcional. Fora isso, tem vários casos de pessoas com uma Tracker de 75 mil que tava sendo cobrada do total e agora valorizou o carro, né, a Secretaria da Fazenda colocou 86 mil, tá cobrando um valor maior, sendo que a tabela de valor venal não mudou. Que que é isso, gente? Daí vem aquele incompetente do Carlos Gomes, da Secretaria da Fazenda, dar uma entrevista e falar pra você pagar. Paga o IPVA, depois a gente vê se você tiver direito, devolve. Você vai confiar nessa incompetência dessa Secretaria da Fazenda que não sabe nem cobrar o IPVA. É simples, cobre pela tabela de valor venal. Então, como que eles encontraram 86 mil reais? Aonde que tá essa tabela? Que na Secretaria da Fazenda não tá. De 80... Como que a pessoa que pagou, já licenciou o carro, tem uma nova cobrança, vai pagar duas vezes o IPVA no ano? É um absurdo o que tá acontecendo, gente. É... Não é absurdo. É além de absurdo. É criminoso, né, tem várias pessoas mostrando aí, falando que é crime de improbidade administrativa, que o senhor João Dória, junto ao grupo de incompetentes que ele reuniu na Secretaria da Fazenda, tá fazendo com a pessoa com deficiência. Gente, eu tô cansado de dar sempre a mesma notícia. Essa porcaria desse IPVA, que não muda, né? Veio cobrança errado. Falamos pra não pagar, né? As pessoas estão segurando pra pagar. Daí vem o Ministério Público que pode congelar, mas daí ele vem e faz mais essa cagada antes do congelamento do IPVA. Aumenta o valor de quem já pagou. Pessoa, isso tá acontecendo com o dono de Tracker, com o dono de Renegade. Não é com todo mundo que tá acontecendo. Mas, gente, que absurdo. Eles fazem o que quiserem. Não precisa mais respeitar a regra, que é valor venal. Mete 86 mil lá, cobra de novo. A pessoa já pagou carro licenciado, cobra de novo. É um absurdo isso que tá acontecendo. É caso de polícia. Você já tem que começar a entrar com ação na justiça, né? Reunir em grupo, entrar em individual, não sei o que você faça, pra você brigar por isso. Já vou falar pra vocês. Tem duas empresas que eu preciso recomendar pra vocês. Primeiro, a PCD Center, que é a empresa escritório, nosso escritório de isenção, pra você fazer o seu pedido de isenção. ICMS, laudo médico, IPVA, CNG Especial, tudo que você precisar. Manda uma mensagem pra eles, que precisa atender o estado de São Paulo inteiro. E depois, gente, tô falando aqui da Advocacia PCD. Se você for entrar com ação contra danos morais, contra o estado, por fazer essa palhaçada, ação pra você ficar isento do sua tracker, se tiver acima de 100 mil reais, ou outro carro, Jeep Renegade, qualquer carro acima de 100 mil reais, tem como você entrar com a ação, porque você não comprou o carro nesse valor, você comprou dentro das regras e inflacionou, né? Então você pode entrar com a ação. A Advocacia PCD pode te ajudar. É criminoso, é caso de polícia o que tá acontecendo, porque o estado está deliberadamente te roubando. O IPVA do Marcelo estava pago, carro licenciado, o que justifica uma nova cobrança de IPVA. Se ele é uma pessoa que não assiste, incauto, não se informa, ele vai lá e paga de novo. E o estado vai devolver, com esse atestado de incompetência, como dizia meu pai, não sabe fazer o ocabunda, né? Esses funcionários que ganham salários gordos aí na Secretaria da Fazenda, com dinheiro público, com dinheiro nosso, pra fazer essa porcaria de serviço. Gente, é absurdo o que tá acontecendo na Secretaria da Fazenda. Eles não conseguem, eles não conseguem. Não é a portaria CATE mais que vai definir isso daí. Isso é o atestado de incompetência, porque eles estão cobrando de novo um valor fora do valor da tabela de valor venal. O que que tá acontecendo? Essa é a pergunta. A recomendação é não pague até a data limite. Ainda mais agora, que vamos torcer pro Ministério Público intervir, né? É mais uma munição pro Ministério Público mostrar, falar, olha gente, tá errado, para essa cobrança, para essa porcaria de Secretaria da Fazenda, que tá fazendo merda, atrás de merda. Tá querendo dinheiro a qualquer custo, ou, se não é o dinheiro, é uma incompetência sem limites que tá cobrando de novo as pessoas. Ministério Público, pelo amor de Deus, interrompa essa cobrança, tá? Você que tem condições, entre na justiça, garante seu IPVA pros próximos anos, já pede pros próximos anos. Alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que parar o governador João Doria, essa trupe de pessoas incompetentes, que cercam ele aí, que servem ele, porque não sabe fazer uma simples cobrança, né? Não sabe interpretar uma lei, né? Porque a portaria Cate, é o manual da lei, não sabe interpretar o que foi falado, na verdade eles estão procurando artifício pra ferrar a gente, é isso que eles estão fazendo, e a gente tá perdido dessa maneira. Não pague até a data limite, gente, até fevereiro, não pague, espere, espere, porque pode ser que mude essa situação, pode ser que tenha uma paralisação pelo Ministério Público, tá? E se você teve esse aumento, dê print, registre, registre tudo isso daí, porque com certeza, isso vai dar muita ação de danos morais aí, contra a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, porque eles estão te cobrando de novo uma coisa que já tá paga, já está pago o seu IPVA, não tá? Eu dou o Marcelo aqui, seu carro não valia 75, eles estão cobrando 86, por quê? Da onde eles tiraram esse valor? Eu tenho uma ideia da onde eles tiraram esse valor, mas eu não posso falar aqui no YouTube, né? A minha vontade de falar é essa daí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, seu joinha, eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, que bravo que eu tô com essa notícia de manhã. Tchau!